Música O mensageiro do sol me fixar Me fixe abaixo da aldeia Que apareci na clareira Com as bênçãos do Cristo me derrubou Essa boca incendeia A chama da tua cadeira Enquilou Meu nome é Alame de Jerusalém Voltei a terra pra matar a saudade E chamar de amor De tolerância e de maldade Meu nome é Alame de Jerusalém Voltei a terra pra matar a saudade E chamar de amor De tolerância e de maldade Guzé Guzé Egito, Roma, Egito, Ria, Ria Amém Judite, a flor de santa E chamar de alegria E chamar de alegria Nos reis que conhece esmanta E choram com esta guerra santa Que sangue este planeta Só vocês aí Óbvio Brasil Cuidado com a impoderância Doente da quadra da liderança Amor de um você é um dos seus E aí Um do país Que tem por não ser tão forte Não pode avisar Não pode avisar Que tem por não ser tão forte Alô Cabeça me chamou Ora, iê, iê, mamãe, eu junto São João Batista Que me batizou É o quê? É o protetor da minha virador Alô Cabeça me chamou Ora, iê, iê, mamãe, eu junto Ouro São João Batista Que me batizou É o protetor da minha virador E aí Alô, virador Salve os afetos E aqui também os afetos É isso aí Beijo nobre Gostei disso Beijo nobre Ô meu Deus Gente, esse cavaco Juntou o filósofo Com o cavaco do alemão Jesus do céu Ou seja, estamos bem acompanhados Aqui pra fechar a nossa temporada Meninos, seguinte Relação a sambas escolhidos E as alterações feitas após a escola Vocês são consultados geralmente Ou vocês concordam que o samba passa a ser de propriedade da escola Como é que acontece Cada caso é um caso, né? É muito peculiar Porque quando a gente faz uma música de mediano Ou uma música que você não tem esse comprometimento com uma dominação Você vai buscando a perfeição Você tem o seu tempo, você não tá numa disputa Você não tá sendo julgado tecnicamente Pode até estar sendo julgado pelo público Mas não disputando um concurso Que envolve outras coisas, outros quesitos e tudo mais É claro que quando mexem na sua obra É aquele negócio de botar o dedo no seu filho, né? É uma coisa meio complicada Não vou dizer que o concurso todo mundo goste, né? Porque quando a gente chegou pra uma disputa Supõe-se que a parceria já estudou E foi a exaustão pra buscar a perfeição dentro da minha vida Dentro do enredo, dentro da proposta da escola Porém, existem algumas coisas e algumas agremiações Que eles não passam por composição Então, pra defender o carnaval de uma maneira Talvez mais agressiva, mais certeira Eles guardam aquilo pra quando o samba foi escolhido Ter os pequenos ajustes Eu, na minha parte, assim Passei por isso algumas vezes E nenhuma vez, assim, me feriu profundamente É claro que algumas coisas eu achei Até que algumas alterações ficaram piores, né? Mas o resultado final foi bacana E outras eu gostei da alteração Na verdade, também achei que foi uma alteração Extremamente complexa pra obra Porém, pro resultado final Você pra escola era importante E cada vez que a gente aceitava E você, Flora? Eu considero o seguinte Que tem que ter... A questão primordial é o diálogo Entre a direção musical, carnavalesco, os compositores, o cantor, etc. Tem que ter um diálogo Porque, às vezes, você tem um mês pra fazer um samba E concordo com o alemão Mas tem detalhes que você só consegue perceber na obra Depois de ter ganho samba Verdade Porque é o seguinte Eu não sei se acontece com você Mas a gente tem que chegar a algum momento Que você tem que parar de mexer na obra Porque se você ficar com a obra Arte infinito Você vai ficar mexendo Ela nunca vai definir Nunca vai definir Verdade Porque a obra de arte Independente se é samba Ela precisa ter uma coisa pra finalizar Tem uma hora que você tem que abandonar Tem que parar Tem que mexer Já não é mais ser o samba Já não é mais ser o samba O samba é pra ser da vida, da escola Então tem que ter um momento pra parar Então tem que ter uma reunião Se for em prol Para melhorar o samba E tiver um consenso Eu acho que é importante o diálogo Sim O compositor tem a sua vaidade O carnavalista tem a sua vaidade Todos têm a sua vaidade A direção musical Só que o limite da vaidade É quando prejudica um grupo Tem que ter a sensatez Exatamente Todos se conversam Exato Porque a gente está em prol da escola Em busca de um título Em busca da nota 10 É emocional Então se for em prol da perfeição Para tentar atingir a perfeição Tudo bem Com as as as. Para que eu possa ser Com as as águias Mas eu lembrei Com as as garras E pras que estão em prol da perfeição Procurando harmonia, encontrei a poesia E me entreguei a poesia Por a brilhete rolaria o chanel Com meus parceiros de pé no estado Trago o violão, música, bola, opinião Se te plantei com meu talento Acabo de vender uma canção Trago o violão, música, bola, opinião Se te plantei com meu talento Acabo de vender uma canção Passei, aquela dor venceu espinhos A dor perfeita em nosso rio Que foi despeito ao ar Prazer Me chamo Nelson Cavaquinho Apoei meu caminho Selando as bobas, músicas Sonhei Que foi a ser que as cumpriu no chão Pra delírio dessa multidão Impossível, não emocionado Chorei Ao mudar para minha raiz Ao meu lado eu sou mais feliz Pra sempre vou te amar, meu Deus Bandeira nação É comunidade Minha festa tem o samba Ninguém vai calar Sou teu filho fiel Estação primeira Sou tua mulher Sempre lutar E muito também se fala em samba funcional Esse negócio que você falou Samba funcional é extremamente complexo Na minha visão Porque o que é funcional? Pra quem? Pro compositor ganhar o samba Ou pra escola ganhar o caravão? Pro público cantar Ou pra escola fazer o ponto? É muito complexo Foi passada essa ideia de samba funcional Pra as escolas não correrem riscos Então assim, se você fizer um samba Que é muito arriscado Que você mesmo diz Ah, não tem aquela melodia mais construída Mas às vezes você parte Pra uma melodia construída Você não chega nem à avenida Porque a diretoria da escola Não quer arriscar Com o samba Que o povo pode não entender Pode não cantar melodia Pode tomar canetado E por outro lado No samba com a melodia construída É maravilhoso Você pode pegar o emocional Então, com o perdão da palavra Você tem que ter a dose certa Nesse negócio, né? Então, é bem complexo Porém, eu acho que quando o samba é bom Ele é bem feito Independente De ele ter uma receita de bolo Ou não De ele estar muito fora do padrão Ou não Se a comunidade Se a escola Se o cantor Que ele falou Conjunto de coisas Harmonia, direção musical Ninguém faz nada sozinho Ainda mais uma agremiação Então, se a agremiação Abraçou Com certeza Ele é bom Vai ser funcional Vai ser funcional Essa história também é muito... Porque o samba comum Tem um monte de samba comum Que tá perdendo nota Então, você também tem que ter receitinha de bolo Também não dá certo Você tem que ter um samba bom Essa é a receita E aí, só arriscando Só tentando Tá arriscando Às vezes o samba funcional É aquele samba mais quadrado Pela comunidade Pela bateria Pela característica Mas se você ousar Você pode prejudicar isso E aí, filósofo Antes de eu entrar para o carnaval O Fábio também é composto Coisa de samba de meio de ano O alemão também é Mas a minha origem Era a partir do alto E eu quando eu fui para o carnaval Eu nunca imaginei Que o carnaval seria um lugar E que teria uma resistência muito grande E eu fiquei impressionado Hoje até parece que melhorou um pouco Mas já foi pior Então as pessoas queriam o samba funcional De qualquer maneira O alemão falou com toda propriedade Dependendo da escola Da mentalidade da escola Que não seja ruim não A mentalidade da escola Característica Característica O samba não passa na primeira eliminatória E aí você às vezes assina um samba Que poderia ser o samba do certo Veja qual é o problema total nisso Tem uma frase Eu já não lembro se é minha Se é de um foda Não interessa A frase é A arte não é para os covardes A arte é colher morangos A beira do abismo É para se aventurar Porque se você vai se envolver Com a obra de arte E tem medo Do que as pessoas vão A opinião das pessoas Então você é melhor que não sair de casa Então o samba ser funcional ou não Claro e evidente Se a gente chama de funcional É ajudar a escola em termos de campo Da comunidade A arquibancada tem uma recepção ótima Se isso é funcional Eu quero que o samba seja funcional É lógico Mas se o funcional chama-se Apelar para palavras clichês Para risco Exato Não correr risco Refrão oba-oba Veja Poderia ficar aqui a noite inteira Madrugada inteira citando sambas clássicos Da história do carnaval Que não tem uma explosão E que emociona O fato é Tem que emocionar Quando a gente faz um samba Sem o verbo Rompendo com a rima Faz um samba em forma de diálogo E tenta a todo momento E esse ano Pro ano que vem Já temos algumas coisas na cabeça Que vamos fazer Um detalhe bacana Que até o Fábio poderia falar agora É uma justificativa que veio de um jurado Na Intendente Magalhães Foi a partir disso Que a gente começou a ter esse conceito De romper com os padrões Foi a partir do carnaval de 2015 Que teve um jurado Que ele fez um Ele não fez um comentário De determinado escolha Ele fez um comentário De maneira geral Uma opinião dele Que poderia se aproveitar A Intendente Magalhães Como laboratório Para arriscar mais Sair desses padrões De samba de quadrado Que o pessoal fala Do dois padrões Quatro padrões Oito padrões Oito padrões Oito padrões Oito padrões E ele falou A partir daí Foi que a gente despertou Vamos em cima disso aí Foi dado a liberdade Para pesar Mas pena Muito importante Você falou O intendente Talvez se você não fosse A extensão Porque aí você seria Massacrado Massacrado O que aconteceu? E no ano seguinte E no ano seguinte A gente tem Em cima disso daí A Sossego Nós fizemos O Salvatore Sossego Ela veio com o circo Do Menino Passarinho Do poeta Manuel de Barros O que aconteceu? Nós fizemos um Samba sem rima Entendeu? De acordo com a sugestão De acordo com a sugestão O poeta O nome de Barros Ele não embala Ele não embala Sem rima E conseguimos fazer isso daí Que bacana E conseguimos tudo E funcionou A escola cantou Não funcionando assim Não funcionou Funcionou O samba ficou muito bonito Foi muito bem Aqueles que acolheram o nosso time Positivamente O nosso samba E não deu certo O samba funcionar Que a minha opinião É o seguinte Até a década de 70 Os destinos da escola de samba Os carnavales que faziam Os destinos da escola de samba Através do samba Sim Escolhiam o samba E depois montaram o roteiro O destino E depois A liberdade era maior Depois era depressante Digamos assim Exatamente A partir do momento Que começou O samba ter que ser Recoado Grande osso Está regulamentado Muito regulamentado Com o enredo Com o sinopse Inverteu a situação E aí você vê Por que que carnavalesco Pode ousar E o compositor não Mas você sabe Isso aí eu acho Que transcende o carnaval O que nós vivemos Infelizmente hoje no Brasil A questão cultural Atinge isso Exatamente Então assim Hoje Um garoto de 12 anos Mal sabe escrever Na minha época Pelo menos um garoto de 12 anos Já estava pensando na faculdade Quase E infelizmente O regresso cultural No Brasil É enorme Dado que Sem nenhum preconceito Que ninguém Tenho amigos De vários gêneros Sou artista Vivo da música Nada a ver com isso Amigos desde o pagode Ao funk Porém Sabemos Que o nível cultural Musical Comercial do Brasil Está muito abaixo E isso reflete Se você começa A fazer isso Não tem o entendimento Das pessoas para isso E tudo que você não entende Você não gosta Eu tenho pedido a fazer A atenção governante Deste país Mais aula de música Nas escolas Mais educação Aula de poesia Nas escolas Perfeito Literatura Poesia Sem lei de aprovação direta Música Tem que ter aula de música Nas escolas Desde cedo Porque aí A formação do ouvido Exatamente Sim E tem que levar Mais as crianças Para conhecer o carnaval Com certeza Porque não Crianças Escolas meninas Mais escolas meninas Mais escolas meninas Mais verba Não é não? Mais verba As crianças Também As escolas meninas Não tiveram E isso Só tiveram Metade da velha Porque a criança Não está acostumada A criança Não vai crescer gostosa Exato Não é da cultura dela O pai e a mãe Não é É de fato Moringa Moringa Mãe de santo Na avenida Axé Salve São Sebastião Oxóssi Castelo Sossego Vitoral De amor Sossego Vitoral De amor Moringa Moringa Mãe de santo Na avenida Axé Salve São Sebastião Oxóssi Castelo Sossego Vitoral De amor Sossego Vitoral De amor Dos lagodes Dos lagodes Da lira Dos santuários Da vida Do sono Profundo A imortalidade Oh Na pureza Cada colheita De atividade Aliás Auxílios De Abraão Amor A do Oriente Em oração Oh Cordeiro De Deus Reino Reino Do céu Reino De Deus Calaíra De fogo Achei A heresia Entre a cruz E a espada O chão É A A A A A A Paracá, espíritos da floresta, feitos de seios, o corpo é um equilíbrio, o grandeiro, de novo, grandes sacrifícios, grandes loucares, um danção, raios e boas, asparacá, espíritos da floresta, feitos de seios, o corpo é um equilíbrio, o furo é negra, Carvalho e arrogante, bambus, atrapalhos, risos e juros, a saia na gira, cintilante azul, pelas placas para o cruzeiro do sul, Brasil, Brasil, mais tolerância, súplica de esperança, mensagem de olor, lágrimas, de um chalá nesse chão, O profissão, o povo de Atlanta, trabalha em uma festa com a família, Moriga, quadrecheira, vulgar e guiné, fã de santo, da menina, axé, salve São Sebastião, Oxóssi, caçador, sossego e ritual de amor, São Sebastião, sossego e ritual de amor, Obrigado, irmão, obrigado, irmão. Mas, gente, obrigada pela participação de vocês. Gente, não esquece de seguir a gente nas redes sociais e acompanha a gente lá no Twitter, que lá coloca a notícia lá no Twitter direto. Um beijo, até a próxima Saideiras, ano que vem, tá? Mas essa temporada está fechada, foi um prazer estar com vocês e vamos de santo. Quem me chamou, sou a menina de Oiáô, não mexe comigo, sou a menina de Oiáô, não mexe comigo, sou a menina de Oiáô. Oiáôô, senhora mãe da tempestade, a famosa clima aí, o vento só me anuncia, Oiáá. Oiáô, não mexe comigo, sou a menina de Oiáô, não mexe comigo, sou a menina de Oiáô. Oiáô, não mexe comigo, sou a menina de Oiáô. Oiáô, não mexe comigo, sou a menina de Oiáô. Oiáô, não mexe comigo, sou a menina de Oiáô. Oiáô, não mexe comigo, sou a menina de Oiáô. Oiáô, não mexe comigo, sou a menina de Oiáô. Oiáô, não mexe comigo, sou a menina de Oiáô. Oiáô, não mexe comigo, sou a menina de Oiáô. Fala a minha voz, o ventrado desse chão Eu sonhei, que por sua noite de magia Tem cena, brincando toda a poesia Sou uma beira rainha, velha ferida Rodadeira da canção De pé descalço, de pés uma proposta Fico na palma, no pandeiro e na viola Sou travencista, no céu de margem rosa E hoje em dia de liberação, estou de coração Quem me chamou, banheira Chegou a hora, não dá mais pra se grana Quem me chamou, chamou pra sambar Não mexe com o meu sorriso Não mexe com o meu sorriso Não mexe com o meu sorriso Beijo, obrigada por vocês estarem aqui com a gente